Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Dinoblox Z aqui no canal. Vocês curtiram muito o primeiro episódio, não conseguiram bater os 30 mil likes pra que eu liberasse o modpack, mas vamos fazer uma aposta aqui, um combinado entre a gente. Qualquer episódio que pegar 30 mil likes, eu vou tá soltando o modpack no próximo vídeo, mas pra isso vocês tem que deixar muito like em todos os vídeos pra tá soltando o modpack, porque como eu falei, esse modpack pode parecer um, mas tem as minhas alterações, e eu queria fazer um negócio bem legal pra vocês que tá jogando junto comigo, eu posso passar a seed também, e meio que a gente vai jogando junto entre aspas assim, mas vamos lá pro que interessa. O seguinte, muitos de vocês falaram pra que eu colocasse o shaders aqui, fizesse algumas alterações e colocasse o shaders, só que eu achei que o shaders seria uma coisa totalmente desnecessária, porque é o seguinte, eu tô jogando aqui a 60 fps, minha render distância tá no 19, então basicamente gravando, o negócio trava, na verdade o fps trava a 60, o gravador. Aqui no Minecraft tá a 100 e pouco, tá a 90, se eu colocar o shaders, provavelmente vai começar a travar, provavelmente vai começar a ficar um pouquinho mais complicado, e isso não é uma coisa que ajude, não é uma coisa que é muito legal. Então eu vou deixar sem os shaders também, porque é um modpack que aparentemente é mais escuro, mas eu acho que eu não arrumei o brightness, isso aqui é uma coisa que eu acho que eu não fiz, eu preciso arrumar o brightness, e calma aí, deixa eu só quebrar essa árvore que provavelmente tá com o trickarptators, e bom, eu tô quebrando essa árvore por uma coisa bem simples, por uma coisa bem, é, por um propósito. O seguinte, como eu falei, eu não sei os monstros que tem nesse modpack, o que necessariamente tem nesse modpack, então antes de eu for, é, procurar alguém, procurar algum amigo, eu tenho que ter um local seguro, como se fosse uma safe zone, uma zona segura, onde eu tenha certeza que eu posso entrar em tal lugar e eu não vou correr nenhum tipo de risco. E eu quero tornar esse local seguro a vila. Obviamente eu não vou ficar na vila pra sempre, porque eu vou precisar encontrar um lugar mais plano, pra colocar meus dinossauros, porque deixar num lugar montanhoso assim não vai dar muito certo, mas por enquanto a nossa primeira casa vai ser a nossa digníssima vila, pra tá explorando, pra tá encontrando basicamente tudo que a gente quer primeiro, pra depois ir atrás dos nossos dinossauros. Eu preciso coletar recursos, obviamente, porque não tem como fazer as coisas sem ter recurso. Então eu vou minerar, vou fazer tudo, pra daí começar a fazer meus dinossauros, a fazer minhas coisas. Bom, eu tô pegando essas madeiras pra transformar tudo em plank depois, pra começar a simplesmente a fazer a nossa muralha, pra fazer um muro aqui, pra colocar a tocha depois dentro e fazer a nossa muralha e deixar tudo bonitinho, tudo perfeitinho, tudo lindinho. Então deixa eu já transformar isso aqui, e eu vou colocar mais ou menos a nossa proteção com 3 de altura. Eu não vou fazer com cerca, eu não vou fazer com outra coisa, porque a cerca, ela deixa os mobs ficarem te batendo. Por exemplo, se fica um esqueleto pra fora da cerca, ele pega e fica te batendo, ele é um fio da mãe. Então eu vou fazer com uma altura razoável aí, vou fazer de bloco mesmo, pra não ter nenhum tipo de problema. Eu vou começar por essa região e eu vou indo fazendo negócio, ou eu faço com 2 de altura. 2 de altura vai ser muito mais rápido, né? Eu não sei se eu faço com 2 de altura, como é que eu vou fazer, eu preciso ter uma noção ainda. Tá, eu vou fazer com 2 de altura mesmo, porque eu acho que 2 de altura é uma coisa mais magnífica, mais tranquila de se fazer, eu não vou gastar tanta madeira e além disso vai ser muito mais rápido. Então vamos lá, vamos fazer desse jeito, pro negócio ficar bonitinho, pro negócio ficar certinho. E eu vou tentar fazer todo dessa madeira branca, porque a madeira branca, já comecei num lado, eu não vou fazer um muro misturado de cor, vou fazer um napolitano aqui não. Eu vou fazer, tipo, normalzinho aqui. Eita, por que não colocou aqui embaixo? Tem alguma... Ah, essas florzinhas não deixa? Oxe, que florzinha revoltada, rapaz. Tá, deixa eu ir colocando aqui com calma, fazendo esse negócio bonitinho. O problema é que se tivesse alguém pra me ajudar nisso aqui, eu já teria conseguido. Na verdade eu teria feito bastante, porque enquanto um vai ali pegando madeira, o outro vai colocando. E seguinte, falando sobre pessoas, vocês comentaram muito o nome de algumas pessoas que talvez possam aparecer aqui, eu não sei. É mais básico. Olha que interessante, os blocos já vêm direto pra mão. Tá, voltando ao foco. Seguinte, vocês falaram, tipo, comentaram muitas pessoas aí. E eu posso falar que bastante gente errou, a maioria errou na verdade, né? Porque, basicamente, vocês erraram, é isso que eu tenho pra falar. Eu vou continuar mantendo o segredo, né? Porque a gente tem que manter o segredo de tudo. E calma aí. Aquele vilho cheio é bigodudo? É bigodudo ou é impressão minha? Calma aí, deixa eu olhar pra tua cara. Ele é sobrancelhudo? Caramba, que engraçado. E, ó, nossa muralha tá ficando bonita. Eu não vou, tipo, necessariamente colocar mais alto que aqui, porque a intuição é dos mobs não entrarem. Se por fora tiver com dois blocos de altura, eu alcancei o meu objetivo. Então, tá tudo certo, tá tudo certo. É só eu ir fazendo assim, com calma, na sabedoria, na perseverança. E deixa eu ver o local que eu posso começar a encurtar. Porque eu não vou fazer um quadrado certinho. Porque isso vai gastar muita madeira. O certo é ir fazendo esses zigue-zagues meio bizarros aqui. Porque esses zigue-zagues vão fazer eu economizar madeira. E como já é, tipo, meio difícil... Na verdade, o T-Captators ajuda muito. Mas como é difícil eu ficar pegando madeira, é mais fácil ir fazendo com calma. E eu tenho certeza que esse método vai me ajudar e muito. E vaca, você só vai morrer porque você entrou na frente. Obrigado, viu? Eu provavelmente vou ter que fazer um outro machado. Porque esse aqui vai acabar uma hora ou outra. Que eu duvide muito que ele dure depois dessa árvore. Porque o T-Captators, ele tem a vantagem de derrubar a árvore inteira. Só que ele consome o machado como se tivesse quebrado bloco por bloco. Então, não é um... Ele acaba o machado muito rápido, digamos assim. Porque se, tipo assim, ah, nossa, vou quebrar uma árvore. Aí, meio que, BUM! Some o machado. É mais ou menos isso. Eu sei que tem árvores muito mais gigantescas que, tipo... Às vezes, nem um machado consegue quebrar ela inteira. Às vezes, você tem que fazer um super machado pro negócio funcionar. E é um negócio meio bizarro. Mas, enfim, vamos quebrar essa arvorezinha pra não ter nenhum tipo de problema. E continuar fazendo a nossa muralha aqui. A nossa proteçãozinha. Eu vou quebrar essas árvores também que estão aqui em volta. Até pra, tipo, não exist... Oxi. Você quebrou? O machado quebrou? Nossa, ele quebrou, mas ele tá, tipo, muito lerdo. Tipo... Ele quebrou, mas meio que ele tá inutilizável. Tipo, ele não... Que negócio mais bizarro? Porque, tipo... O machado... Não sai, vaca. Ele não sumiu. Certo? Ele não... Ele não... Tipo, ele simplesmente não sumiu. Ele tá aqui. Mas ele tá... Como eu posso explicar? Ele tá... Ele tá inutilizável. Eu acho que tem como reparar ele ao invés de fazer um outro. Que isso é uma coisa muito interessante. Que eu acho que, deverasmente, é boa. Só que eu não posso utilizar ela. Aí complica, né? Tipo, o que adianta eu ter um machado aqui todo quebrado, todo ferrado? Acho que não adianta muita coisa, não. Então é aí que tá o problema do negócio. Mas, enfim. Vamos fazer uns outros machados. Eu não sei se eu ainda tenho minério. Porque eu... Não tenho minério. Eu acredito que eu tinha encontrado uns irons perdidos naquela... Cadê? É aqui. Essa casa. Será que tem os irons ou não? Realmente, eu não encontrei nada. Acho que vai ter que ser de pedra. E eu não entendo por que tem uma casa meio que destruída aqui. Vou roubar as pedras daqui. Vai ter que ser as pedras daqui. Não tem outra coisa... Outro lugar. Vai ter... Oh, coitadinha da árvore. Eu não queria fazer isso. E tá ficando de noite. Isso é que é o problema. Se tá ficando de noite... Os mobs vão começar a aparecer. E meio que a minha proteção não vai ter sido tão eficiente. Por quê? Porque não tem proteção. Mais ou menos isso. E, ó. Tá dando umas travadinhas um pouquinho chato. Que talvez seja, ó. Por causa... Imagina com os shaders aqui. Meu Deus. Meu PC não ia aguentar, não. Isso porque meu computador é bom. Não é um computador tão ruim. E, olha. Esse machado de pedra tá sendo meio que horrível, viu? Mas é o que a gente tem. Eu não posso reclamar. Tem que abraçar a causa. Ir atrás da causa. E usar o machado que a gente tem. Se tem... Basicamente, esse machado a gente tem que usar esse. Mas vamos lá. Com calma. Com perseverança. Só espero que eu consiga fazer isso aqui bem rápido. Pra não ter problemas. Eu quero evitar problemas fazendo esse muro. Eu quero isolar, basicamente, a vila de tudo. Eu sei que não é a maneira mais eficaz. A melhor maneira. Porque eu nem olhei os outros mods. Talvez eu encontre, tipo, um escudo. Eu não sei. Eu tô chutando. Mas possa ter essa opção. Então, eu prefiro fazer assim por enquanto. Enquanto eu não tenho recursos. Porque é a melhor maneira que eu encontrei. Eu só preciso ficar derrubando a árvore. Ficar transformando ela em blocos. E fazer. Eu sei que isso aqui ainda não vai ser o suficiente. Que a construção que eu tenho pra fazer é muito maior que isso. Só que... É o que eu tenho pra hoje. Ó. Os mobs já tão meio que levando tudo. Caramba, mano. Nossa. Sai! Eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Eu não vou conseguir aguentar. Sai. Desviei. Desviei. Mata. Mata. Quase morri. E tem umas coisas... Ai. Sai. Sai. Eu tô ouvindo barulho de flecha. Eu não posso morrer e ficar longe dessa vila. Calma. Eu vou ter que dormir e esperar ficar de dia. Deixa eu aproveitar e entrar na casa. E dormir aqui em algum lugar antes que os villagers também morram. Porque daqui a pouco não tem mais nem villager aqui. Essa cama talvez dá pra dormir. Acho que dá. Amanheceu. Peguei a viola. Botei na sacola e fui viajar. Essa foi uma tentativa meio que estranha. De me encantando. É mais ou menos isso. Calma aí. Deixa eu aproveitar aqui. Subir esse morro. Onde eu parei o meu muro. E continuar fazendo ele. Sei que vai ser uma coisa um pouco complicada de estar terminando. Mas calma a gente vai. Calma aí. Esse aqui eu vou ter que subir um aqui. Aqui eu acho que tá bom. É. Eu acho que tá indo. Estamos chegando em algum lugar. Eu só preciso meio que fazer um negócio certinho, bonitinho. Perfeitinho, né? Porque às vezes o negócio não dá muito certo. Mas a gente vai com calma. Vamos lá. Aqui tem um esqueleto. Olha isso. Isso que é o chato. Porque os esqueletos conseguem armadura e meio que não consigo fazer nada. Porque era pra eles tá pegando fogo e eles não tão... Nossa, ele vai matar. Quase me matou. Deixa eu comer esse coração que vai praticamente recuperar a minha vida inteira. E continua... Opa! Aranha tá agressiva. Vem cá, sua aranha! Boa! Boa! O ruim que esse mod da alma meio que confunde e você fica pensando que o mob ainda tá vivo. E aí você acaba meio que se confundindo com o negócio e não fica muito bom não. Calma aí. Eu consigo quebrar... Nossa. O machado... Nem com... Tipo... Até a mão é melhor que o machado. Isso é que é o bizarro. Tá, né? Fazer o quê? Eu não posso escolher tudo na minha vida. Eu não posso aceitar tudo. Eu não posso ficar feliz com tudo. Eu tenho que aceitar o negócio. Então deixa eu ir fazendo aqui. Ai! Ah, florzinha! Não! Florzinha sempre me trolando. Tá. Enfim. Vamos fazer o seguinte. Já que tá um negócio meio que demorado isso aqui, deixa eu ir fazendo do meu jeito aqui, no meu tempo. Porque vocês estão sabendo muito bem que isso aqui ainda vai demorar um pouquinho. Porque o nosso muro, a nossa muralha não acaba necessariamente aqui. Ainda vai ter muita coisa pra gente fazer. Eu não sei porque tá parecendo que é madeira normal. É. É madeira normal isso aqui. Eu não sei porque a madeira normal veio pra minha mão. Por isso que eu tava achando meio esquisito isso aqui. Tirando essas desavenças, essas coisas que podem acontecer, eu vou continuar fazendo o meu muro aqui. E espero que não demore muito. Eu vou pegar umas pedras também, fazer vários machados. Pegar um monte de madeira e começar a fazer isso aqui. Porque, né? Eu quero a minha casa protegida. Meu muro, minha vida. Vai ser mais ou menos isso. Calma aí. Vamos fazer de três aqui porque tem como dar um pulinho. Mas vamos lá. Ah, não. Já voltou a matar. Esse mojo tá me trollando. Tá? Deixa eu pegar minhas árvores. Vamos lá. Tá faltando um pouquinho. E, sinceramente... Tem essas ideias de jirico igual ou não? Por favor, tá? Isso é coisa completamente que a gente, sem o que fazer, faz. Porque eu tinha um plano de fazer isso aqui. Só que vocês não fazem ideia o tanto que demora pra ser feito isso aqui. Basicamente, é um muro, certo? E pra fazer esse muro, você precisa de, tipo, muito, muito, mais muito bloco. Você não faz ideia de quanto bloco você precisa. E eu acho que vai faltar um pouquinho de bloco ainda. Eu tô vendo que eu tô ferrado. Eu vou ter que quebrar na mão isso aqui. Olha o desespero da pessoa tendo que quebrar uma árvore na mão, cara. De onde já se viu isso? Não é pra funcionar assim. Não era pra ser assim. Ah, eu tô quebrando com a dor no coração, mas... É um pouquinho que falta. É o que falta. E eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vai ser um objetivo cumprido. Um objetivo concluído. E muita gente vai falar, Jão, não tem portão, tá? Não tem porta a sua parede. Esse é o objetivo. Quem quiser que quebre, tá? Mais ou menos assim. Porque os mobs não quebram. A gente quebra. Então, a gente, eu falo, tipo, pessoas, entendeu? Então, olha, eu acho que deu certinho a conta. Eu só preciso fazer um teste pra ver se tem algum lugar que eu consiga entrar por fora. Porque esse teste ainda não foi. Eu sou, tipo, o analisador de paredes. Aqui eu tenho um possível grande encontrador de pulos. Mas eu acho que aqui já não precisa mais. Não dá pra pular. Beleza. Aqui já é um lugar que eu tenho que quebrar. Não posso deixar essa árvore. Eu tô analisando. Eu sou, tipo, aqueles caras de fiscalização. Encontrei o nome. Fiscalização. Que vai pro local e fica vendo se tá... Se pode ou se não pode. Se a lei abrange o conhecimento. Eu tô falando zoando, tá? Não é assim, não. Mas, na verdade, chega um cara e analisa tudo e vê se tá seguro ou não. Eu tô fiscalizando. Eu tô... Eu tô... Eu tô tirando qualquer tipo de local que os mobs possam fazer parkour e entrar. É mais ou menos isso. Aqui também é outro lugar em evidência que possa ser utilizado pra isso. Por isso que eu tô preferindo quebrar a terra. Porque eu tenho uma... Pá. E eu não tenho mais machado. É mais ou menos isso. Aqui já é interessante eu quebrar os cantinhos. E eu acho que eu tô tornando isso aqui realmente seguro. Se for comparar. É. Os mobs não pulam igual eu pulo. Isso eu tenho que ter em mente. Mas todo cuidado é pouco. E todo pouco é um cuidado. Era mais ou menos isso. Eu sei que não existe esse ditado, tá? Mas eu que tô falando. Então, é... Isso já vai ser bom. Só que é que tá o seguinte. Só a barreira, só o muro, não é o que vai tornar seguro. Não é o que vai deixar a gente seguro. O que vai deixar realmente o local seguro? É a iluminação. Como qualquer lugar, eu acho que iluminação é um bom método de segurança. Tipo, não vai deixar sua casa na vida real. Sem portão e só com uma luz acesa que não vai te proteger não. Aí você já tá querendo demais. Mas no Minecraft, a luz impede que os monstros nasçam. Então, isso querendo ou não, é um bom método de proteção. E ó, eu acredito que realmente funcionou a minha barreira, meu muro, minha proteção. Eu acho que aqui não tem mais nenhum lugar que eu consiga entrar. Eu vou tentar fazer um parkour pra voltar pra dentro de casa e começar a dormir antes que mobs spawnam. Eu vou ignorar totalmente essa slime e eu vou já ir direto pra casa pra dormir, pra tentar evitar que os mobs começam a spawnar. Na verdade, já começou a spawnar, isso é um perigo. Calma aí, aqui... Não, aqui não dorme. Calma, dormitório aqui em cima. Vai, 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 vai. Beleza. Deitei. Tô salvo. Tô salvo. Eu só preciso colocar algumas madeiras pra assar, que eu tenho quatro aqui. Acho que talvez seja o suficiente. Lá embaixo, eu acredito que tenha fornalha. Isso, tem fornalha aqui. Vamos ver se eu tenho alguma coisa na backpack. Pode ser essas espadas de madeira que eu posso estar utilizando pra começar a assar. Essas espadas de madeira vão dar um help no começo. Porque esse é o método que eu encontrei pra fazer diretamente o nosso queridíssimo carvãozito. Já que eu não vou minerar agora. Então, a única coisa que resta é colocar um monte de tocha, um monte de coisa pra ficar bonitinho. Deixa eu só tirar uma madeirinha só pra simplesmente fazer uns gravetinhos, né? Porque a gente precisa de graveta. A gente precisa de graveta. Eu sei que não vai iluminar muito bem, mas é um começo. Eu sei que vai faltar muito, mas muito carvão, mas já é um começo. A gente pode ir colocando assim, ó. Tocha por tocha na nossa queridíssima parede. Mas enquanto eu tenho esse mod do Tricaptators, eu acho que eu vou assar e colocar tocha por todo esse local pra não ter nenhum problema. Mas enfim, mano. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não é inscrito, clica no botão do vídeo embaixo, se inscreve. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. E mano, se ainda tem mais um... Ai, tem um creeper aqui. Eu ia falar um negócio? Calma aí. Ele não deixa nem um despedir de vocês. Olha que esperto. Calma aí, eu vou matar ele. Vai. Tem que ser rápido. Ai, explodiu. Tá, enfim. Você ainda tem uma última chance aí pra estar comentando quem você acha que vai aparecer aqui. Deixa eu matar esse slime ball antes que ela comece a criar mais problemas aqui dentro da vila. Porque eu não quero problemas dentro da minha vila. Eu sou o prefeito daqui, tá? Eu não gosto de problemas na minha vila. Morram todas as slime balls que trazem... Olha lá, elas já estão quebrando a plantação tudo. Ô, suas revoltadinhas. Cadê? Tem mais aonde? Ah, tudo aqui na água. Ah, morreu. Mas, enfim, vocês ainda tem um tempinho aí pra comentar. Vamos ver se vocês acertam. Mas é isso, galera. Eu vou indo nessa. Um abraço, João. Até a próxima e fui! Tchau, 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 tchau.